Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Atenção Balneário Camburinho Balneário Camburinho O Showman do Norte do Brasil Chegou! Toma! Música Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no jovem Todas viciadas em citar Pro DJ Alice, o muleque é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no jovem Todas viciadas em citar Pro DJ Alice, o muleque é bigode Toma! 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 Se é papo de revoada, deixa ela sarrar na bloc Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado tchoc Pog Francis, pesca do mulho com o borde! Na vitória e o chão Gora 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 Bota a palma da palma no chão Empina тобой de ly tentang Bota a palma da palma no chão Chaba, chama, chama, chama!!! E a nossa galera da TF aí, meu irmão Puxando tudo Toma! 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 Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima, bracinho, bracinho Quem aqui tá sem freio? Levaram a moleca do irmão 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 Levaram, 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 moleca do irmão Engravidaram a moleca Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Toma, chão B! Toma, chão B! Toma, chão B! Bora, vim, graça! A pressão vai começar O New Age tá na área Agora se prepara pra fazer o caqueado Agora se prepara pra fazer o... Faz o caqueado Fazer o caqueado Fazer o... Para, meu showman! Bora, DJ, é esse que o rock tá pressão O showman! Lá vai a explosão Prepara todo mundo que lá vai a explosão Lá vai a explosão! Lá vai a explosão! Lá vai a explosão! O... É, eu entrei o piscina! Lita um fogo no parque 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 Põe a mãozinha pra cima e grita No baile da vacuna e chuca tô te observando Faz o movimento que esse veio tá mandando Faz o movimento, movimento, movimento Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento Faz, faz, faz Bubo! Se eu fico com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um ae Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela me achata Oh, ela quer me dança só porque eu sou traficante Trata no cerrão no meio do baile país E depois de um tempo isso vai andar Vamos lá, faca, suba, suba, bala Oh, ela quer me dança só porque eu sou traficante Trata no cerrão no meio do baile país Bora, DJ Alisson, vai tocando, bebê, daquele jeito Obrigado, meu parceiro Cabelinho, Cássio Tamo junto, papai, é a nossa galera de Belém, do Pará Invadindo o sul, o sul do Brasil, show me Joga pra cima, 3, 2, 1 Ela chega, pisca, coisa fácil Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de 4 novinha você é sensacional Grava cheirada no pó, grava cheirada no pó Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de rádio, hoje eu tô que tô É DJ, mulher que bebe Balinha do amor, sem grama de rádio Hoje eu tô que tô Bora de show! Obrigado, Chapoli, tamo junto, papai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Jogue as duas mãozinhas pro céu e dá de sal Todo mundo que tá solteiro Jogue a mãozinha pra cima e dá de sal Som, são, 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 são Euależ você me perder Som, são, 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 são São, 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 são Vamos vir seja novo, vamos continuar lixo Sabe que para, o meu mundo para Quando estou sem você, quando estou sem você Isso acontece, o show me enlouquece Mas não foi nada sério, não foi nada sério E esse amor, cadê, cadê? O amor que eu senti assumiu Quando subi, tirei de mim Meu amor, agora é de qualquer um, pedi pra voltar Mas nananana, quero um conselho, procure a outra Pois eu mudei, não sou um mestrado Oh, 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 oh Oh, naná, tem que aprender Oh, naná, pra não me perder Oh, naná, tem que aprender Aprende, aprende, aprende De mansinho, tento fugir Tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo que me falou Você brincou com meu amor E nem sou só sofrendo demais Saio à noite a procurar O som do águia de fogo Esse som me fez Fez apaixonar Vou voar Com ele, com ele Vamos voar Vamos voar Com o DJ L Sem DJ de mim Eu vou voar É uma vida toda, Elison Vim Só pra te dizer Só penso em você O meu águia O meu águia de fogo O showman do Pará Na equipe Def Essa galera que enlouquece, enlouquece Prepara o gel O meu águia sobrevoa Vem, vem, vem Def E meu coração é super pop Def Essa galera enlouquece com S Digas, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Def E meu coração é super pop Def Essa galera enlouquece com S Digas, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Quem tá solteiro mesmo aí Que eu não vi ninguém levantando a mãozinha Cadê os solteiros? Cadê as mulheres solteiras também? Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha E vem pra Cajel Vamos fazer show com o DJ Alisson Toma! Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Quem é que tá solteiro mesmo aí Joga o Brasinho pra cima Eu sozinho boto a minha vida, sabe onde? No rock doido Eu sozinho boto a minha vida em perigo Eu sozinho boto a minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho do adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Que eu também Vem Alisson Joga! Acabou a semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amiga e entrego só segunda-feira A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando Amigão Encostando Vamos juntos Encostando Joga Jogando a bunda Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonar Bora, Sousa Bora, Júlio, Jalim Vamos pra cima, papai Agora é gastar um pouco hoje, né, pai? Pra deixar o clima gostoso Ontem foi só Três de uma Vai 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 quicando, tom tentando, tom picando, tom sentando, jogando a bunda Vai tentando, tom picando, tom sentando Ruparam me matar com o corpo de veneno, ruparam me matar com o corpo de veneno Quem quiser matar me mata aqui pede eu Que o verão sem quiser matar me mata Quem queria? Eu de Camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom de correria Quem diria, hein? Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom de correria Joga pra cima e vai no crel, 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 crel Crel, crel Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Canal Rafael Crocodilo Divulgações, o Homem da Mídia Eu quero ver você dançar Alibundi, Alibundi, Alibundi O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama A garota do papo Você tá burra no chão Sai! Colaburra no chão Toma! Colaburra no chão Viva! A pedido dos novinhos Ela vem representando A galera das áreas VIPs Os camarotes aqui na frente estão agitando geral A galera da TF aí, meu irmão Olha só que energia! Vem dali a maravilha Deslizando 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 Fala, Grafite! O Homem da MG Eventos Um abraço, meu brother Joga a bundinha pra mim Vai, joga, vai, joga, joga Joga tudo aqui pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macete Alô, Fernandinho Primo rico Um abraço pra você, Fernandinho Alô, Rodrigo do Max Toma! Eu, eu, eu Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Chamando probleminha Que nós resolvemos, gatinha Por isso que é bom a gente saber Quem é que tá solteiro aí, né, showbem? Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundas E ela? Ela é folgada E às vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou Canta aí Daquele jeito Volta Voltei Coisas da vida A minha ex quer Isso Isso complica Que às vezes bate vontade E a gente fica Ela gosta dessa nostalgia Liga todo dia Liga todo dia Pra querer jogar papim Calma, Jamei Calma, Jamei Assim, ó O baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é camé O que ele faz? Se quer cair com popô Novinha Já que você duvidou Do que sou Caputima Certo Depois do baile Mais novo 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 Eu quero putaria, cansei do 150 mais novo Tápula, 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 não tiro de dentro Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baí de favela pra dançar Ei, bebê Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baí de favela pra dançar Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Junto com o showman Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Eu danço pro DJ do baile, eu DJ que agito o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Eu danço pro DJ do baile, eu DJ que agito o povo Sombra de dúvidas que hoje sofre a filha de alguém Que tu vai sofrer também Calma bebê, que tu vai sofrer também Copa do L7 te pega como ninguém Copa do CN te pega como ninguém Os playboy te pega mal, os cria te pega bem Calma bebê, que tu vai sofrer também O DJ Zicão te pega como ninguém O showman vai te pegar também Calma, 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 calma que não é assim, é assim ó Amar, amei, gostar, gostei Por que não dá mais? Não dá mais Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Realizou, faz assim ó Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Pode o Negele assim Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez e a discursão o tempo inteiro Por causa de uma vez e a discursão o tempo inteiro Tá solteiro, não tá? Tá solteiro, tá solteiro Quem aqui tá solteiro aí? Joga o bracinho pra cima Só quem tá solteiro Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Mais amigas pro Tiane Ele vai pegar também Agora você que trouxe o amigo que tá casado pra festa aí Dá um abraço no teu amigo casado Tu sei que tá solteiro Abraça o amigo que tá casado Abraça E conta pra ele como é que é a vida de solteiro Isso que é vida Transando todo dia A dor tá pelado Você do lado Que o nosso amor nunca viria Vai chão bem Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Pra cima Isso que é vida E Com você do lado Um banho de chuva, um banho de chuva Sai do chão, só quem está solteiro vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você quiser eu vou te dar amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Tu é um assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem É só nossa estrada Só verá belas praias e cachoeiras Quero um gritinho da galera assim ó Que show da Xuxa é esse? 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 Puxa me E aí só me macha Até que eu possa me My satisfaction My satisfaction Let's go My satisfaction All you wanna have Is success Everybody's going to the party Have a real night E aí doida E aí doida E aí doida E aí doida Dancing in the desert Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa aqui, ó. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Eita, meu Deus do céu. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Assim, pai, ó. Você me amava porque me machucou. Você me amava, você foi me trair. Quem sabe que eu tô aí, vai! Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora vem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou ser de pena de te ver sombrio. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E hoje você trouxe aquela pessoa que você ama pra festa. Trouxe. Se não trouxe, você já arrumou alguém pra você amar de verdade. Olha lá, Rodrigo, aquele abraço pra você. Agora é o seguinte. A pessoa que tá do seu lado, dê um abraço bem forte nessa pessoa, mas dê um abraço apertado de amigo. A pessoa que tá do seu lado pode ser um desconhecido, mas não tem importância. O que importa é você tratar aquela pessoa com um carinho de verdade. Dê um abraço do seu amigo na pessoa que tá do seu lado como gesto de irmandade. Abraça, abraça o amigo, abraça o amigo. Alô, meu super amigos. Um abraço faz muita coisa pra todos nós. Todo abraço é muito bem-vindo. Só que o seu é mais apertado. Às vezes a gente precisa só de um abraço, não é verdade? Um carinho é sempre gostoso. Só que o seu é mais delicado. Alô, Maurizão e a primeira dama, Leia. Você foi embora tem uma semana. E aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. E eu não me canso de te amar. Não vejo a hora de chegar o dia. Anoitecer na sua companhia. Eu e você querendo sem parar. Amar a tua. Jura! Eu juro que eu não te amo pouco, eu amo muito. Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá do fundo. Eu juro que eu não te amo pouco, eu amo muito. Agora é o seguinte. Quem já tá mais de cinco anos sem ir no estado do Pará, aí bota o bracinho pra cima. Quem tá com saudade da sua cidade lá no estado, bota o bracinho pra cima. Hoje, nós estamos fazendo Santa Catarina um verdadeiro paração gostoso, hein? A galera de Ananideu, a galera de Marituba, a galera da Pedreira, a galera do Guabá, a galera da Sacramento, a galera do Jurunas, a galera de Cuaraci. Está todo mundo aqui e vamos reviver esse momento agora do nosso tempo lá atrás, assim, ó. Estou dividido. Desde que ela voltou. Responsa. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. A partir de agora é muito amarcante na tua cabeça. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Sedutores. Sedutores. Mas o que aconteceu? Mas veio você, me deixou em segredo. Me desamou. Mas veio você. Só quem tá solteiro vai cantar bem forte. Atejão. O que é o amor. Três, dois, um. Eu vou me perder. Se a dor não me perder. Se eu for me perder. E eu. Eu amo você. Podem me prender. Pelo que vou fazer. Mas tudo bem. Se conquistar você. E não, Xilvê. Não, não, não. Agora a gente vai dar uma volta lá no Calamazoo. Vamos dar uma volta também na KM5. A galera que foi no carrossel na época. Xilvê. Renanzinho, Rebeca, o Rogerinho dos Super Amigos. 22 anos do lado do Xilvê. Valeu, Rogerinho. Super Amigos, ação. Eu sempre relembro Aquele dia, hein? Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver Canta aí, vai! O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola O mundo girou! Pintei O meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhem, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Manita Puro desejo DJ, Léo e David Os maninhos das mixas Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atender Quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão Olha esse coraçãozinho aí, ó O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Queria profundamente agradecer com todo carinho Toda a galera que é responsável pela tour do showman Aqui pelo sul do Brasil São três estados que a gente vai fazer a apresentação Começando aqui por Santa Catarina Tem Paraná Tem Rio Grande do Sul Ale Produções LG Eventos JN Eventos O Marcelo Bixi Gugu Promoter Santa Festa Paraência Que tá aqui hoje Muito obrigado ministro Hop e Gol Eventos tá ali Ele com a gente Alô Júnior Sali E ele O consagrado Souza Eventos Souza Tu Tá comigo E ele disse assim Xaomé Eu bebo Eu não bebo Eu bebo Eu não bebo Vamos que vamos Xaomé Por onde? Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com você Sou O poderoso cobra Encontrar Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou com o músico Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu Você Vamos lá pra cante Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligou E agora? Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você Mas você Me abandonou Alô Rodrigo Brumão Tê E a primeira Em cima da dama Mônica O abraço com carinho Ontem e hoje Sempre E mais tarde também Junto com o Xaomé Florinho Valeu Rodrigo Ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Está Esmanda 007 Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando no fim Rogerinho Tá de aniversário hoje Né Rogerinho Já já iremos cantar os parabéns Pode gritar mano Exagerei no risco E briguei com você Quando acordei Parei pra pensar Agora peço desculpa Escreve a tua história Seu homem Está escrito Em seu olhar Que você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado É apagado Vou apagar Pois sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero Agora eu duvido você não lembrar Quem não tem história É apagado da memória Quem não tem história É apagado da memória Faz assim também O águia de fogo vai te pegar 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 O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Você precisa Decime Para rever tennis Foi Falsa batida aí, compadre inde Oh 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 Ibirine Essa batidinha é maneira Fun voilà ese Falsa 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 Show Falsa �� Aí todo mundo viaja com DJ Alisson Vamos Logo mais é a vez de Floripa DJ Alisson no hangar Um, nove, oito Palco 360 no meio da galera Vamos De amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo são Só quem sabe canta-me forte, atenção Volta onde? Coisa boa, bicho Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Técnolo Isso aqui era muita onda quando o pop tocava, meu irmão E ela era de bosqueiro, pirava também o cabeçom 3, 2, 1, vai! Vai, Jovem! Você me perdeu e agora... Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar o meu favor, estou cansada de sofrer Show! O Showman ao vivo! E aquele dia... Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Vai, bebê! Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer Alô, Raul da equipe, sigo aquele abraço pra você O turista e a sua primeira dama também, Stephanie! Meu anjo do amor Meu super herói Super amigo! De nunca viver O amor de ilusão Alisson! Se você achar essa canção O Alisson Souza E também a nossa amiga Ana Brunson Comitiva da negra vigarista de Marituba O César vigarista O Alex também Proletriu Ah, moleque! Batita Com teus olhos Nos meus olhos Eu vi o som da tua voz Dizendo que te arrependeu Essa música aqui Ela tremiu o recreio de Anuídeu Todo dia 1º de janeiro Era a nossa primeira festa Todos os anos do pop No recreio E a galera cantava assim, ó Você perde o meu amor E o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Eu vou botar uma pra gente relembrar Sabe de onde? Seja como Do Cidade Furia Pera aí Usar de um coração Não sei mais o que fazer Você sabe, Alex? Eu sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Joga a mão pra cima Quem não deve nada pra ninguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz E esse amor E esse amor Quem era que tava no Cidade Furia com o pop Curtindo essa música aqui, ó Vem de semana, chega a noite, é um convite Toda galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Faço o perfume Alô, Davi Machado O super pop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar O que que cê quer? Quero voar com o águia Bota pra subir, pra subir E subiu Subiu E subiu Com o águia vou voar E subiu Com o águia vou voar É o águia, o águia, o águia, o águia, o águia O adversário do melhor Com o showbiz Alô, DJ Ellison Solta a som E assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E daqui a pouquinho eu tenho o meu filho, Ellison Júnior Vocês vão conhecer Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Deixa eu te falar, deixa Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar O que que é isso? Isso é amor Eu não posso negar com você Chega o primeiro mar Onde você for A Vila de Sony E também o Blaster Japona e a galera do Marajó Eu quero te amar Essa que muita gente cantou, papai Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, minha amiga Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso não Por que é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mais o homem que ela Sei que dói Eu só tô em chão Não dá Eu amo mais o homem que ela É a fura-olho, né? É a fura-olho, né? É a fura-olho, né? É a fura-olho, né? A equipe DF, Rodaldão da TF, curtindo Direto de Belém Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mais o homem que ela 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 É a minha melhor amiga São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que amarram Amores que amarram Amores que amarram Segunda-feira no Calamazoo Como era que tava? Como era que tava? Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Vem curtir com essa galera Que é sucesso em Santos a Bela Vem, 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 faz o S O DJ que não tocava essa música aqui Bicho, vou te contar uma coisa Olha só Esse é o clima do showman Em Santa Catarina Pega a visão, galera dançando, curtindo Vamos nessa, Elison Vamos E eu Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma força Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te... É esse tipo de música que você quer curtir, né bicho? E eu... Showman! E uma foto dedicada Para mim que tu amava Toma! Quem não tem hora para chegar em casa Joga o bracinho direito pra cima Dá-lhe soquinha pro céu Soquinha pro céu Soquinha Assim ó Ela tá beba doida Manda cheiro verde Alô DJ Ellison Solta som Vai bebê! Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba! Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba! Tá doida! Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito, te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante Quem era, quem era, quem era? Era você, você Era a menina dos meus olhos que eu me apaixonei Era a menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Quem era você, você Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus rolões, os meus pensamentos meus A puta pro céu agradece assim, obrigado meu Deus As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Levanta a mãozinha à direita pro céu A direita e com a esquerda Como a gente sempre vazia lá em Belém No estado do Pará Com a esquerda o cara apontava assim na veia Bota Na veia, na veia, na veia, na veia Três, dois, 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 três, dois, dois, dois Talvez, talvez, talvez Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos novos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E aquele sentimento? Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só E aquela história? A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor São tantas recordações que nós temos no nosso estado Na nossa cidade Tem gente que tá mais de 10 anos sem ir no estado do Pará E quando curte essas músicas arrepia tudo Vamos nessa, Elison Vem, meu amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Olha a minha sogra Olha a minha sogra Nazaré Costa ali Já tá Três dias fora do estado do Pará Já tá com saudade, né? Vou te jogar na cama Pra te dar o meu amor Cristiane também Elana todo mundo Você vai nas estrelas Sentindo tanta emoção Chama Te dou o meu amor E te faço suar Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar Melody I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar DJ Lohan que tá botando Bora acelerando meu showbiz, mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar É, é, não bate não, não bate não, não bate não Hoje eu vou dar-lhe a picada, 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 picada Hoje eu vou dar-lhe a picada, 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 picada Um, dois, três, vai! Olha no bate não, no bate não, no bate não, joga a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu Põe a mãozinha pra cima e grita Põe a mãozinha pro céu E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente Hoje eu tô fervendo, quer desafiar Não tô entendendo, mexeu, mexeu, pá, pá, pá Pum, é licença! Deixa de mancir, deixa de mancir Bora DJ Alisson, vai tocando com carinho Assim, ó! E eu me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagino o quanto quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Vem, bebê! Se fingir que o nosso amor nunca aconteceu Se me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você É Se não nega pra nós dois de mim Tenta me iludir A galera de Anan e Deus, Distrito, Alain, Leandro, Danilo, Bonesto, Eduardo, jogador Danilo, Ailson e o Caberinho Irá, lá, percebi que é o nosso amor Alô, Valbinho Vou me procurar Dizer adeus É na batida É na batida Deixa no batida É na batida Vai, Jômei, vai! É na batida É na batida É na batida É na batida Bora escrever a senha! Bora escrever a senha! Já tem, já tem valor As molecas já estão na vita As molecas já estão na vita Fala, Maurício, você é a patroa aí, meu irmão! Tá me parecendo Deixa no batidão Deixa no batidão Manda a putaria Vai mandando putaria Vai chamei, Weber Quando eu mando a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com o mundo batendo no chão Vai no chão Regola pra fora Regola pra frente Periguiza a boa Periguiza a boa Porra, ela se não rola Periguiza a boa Periguiza a boa O águia chegou, o águia chegou As novinhas ficam loucas Quando o águia dá-lhe a picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Levanta a mãozinha e dá-lhe a picada Toma a picada, toma a picada Toma a picada, toma, 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 toma 3, 2, 1 Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos Lotadinho de ponta a ponta, bebê Essa é festa para esse Eu amo sério, não brincadeirinhas Baby, eu cansei De tentar te mudar Tira o pé Vou tirar o pé Dessa relação Fala feio doido da família Resenha para Coração Vou tirar o pé Dessa relação Eita, pressão doida Pensei que me amava, mas na real é só atração Job e a tatá DJ multimarca do meio Banda, você requise Disparar o nosso sucesso Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pagar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha, ficha 28 do Taua Eu vou ficar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha, ficha 28 do Taua Eu vou ficar Fala Betinho, Foxy, JV, O Brino Toda a galera do Esporte Clube Quase nada, né meu irmão? Alô Ferruz, alô Rose A Milena Do meu grande amigo Parmalat Tá matada a Duque Gol! Do meu grande amigo Parmalat Alô Ferruz, alô hahaha Obrigado.